A colisão envolvendo uma caminhonete Tucson e uma Hilux ocorreu na avenida Tancredo Neves na noite de sábado. O motorista da Tucson seguia pela rua dos Desbravadores, sentido bairro Bela Vista, quando, por motivo desconhecido, adentrou a avenida Tancredo Neves, invadiu o canteiro central e atingiu uma caminhonete Hilux que seguia pela avenida na outra pista. Com a colisão, o motorista da Tucson ficou preso às ferragens, precisando ser desencarcerado pelos bombeiros. Quando a gente chegou no local, havia dois veículos com um condutor em cada veículo. A gente fez a avaliação e o condutor da Hilux, da caminhonete, relatava sinais de dormência ao longo da coluna e outros relatos dele. Então, ele primeiramente foi socorrido, recebeu colar, queda, imobilização que pedia no momento e daí foi conduzido para o hospital regional. E o segundo condutor, por apresentar uma condição mais estável, foi conduzido até o úpado. O estado de saúde do condutor da Tucson não foi informado. As causas do acidente estão sendo apuradas. O estado de saúde do condutor da involvedidão são programadas. Obrigado.